Olá, olá! A gente já tá rindo aqui só pelo nome do quadro. Olá, eu sou a Mora e comigo tá a Vânia, a gente não sabe nada sobre isso que a gente vai comentar agora e esse é o propósito desse quadro, de orelhada. Saiu uma notícia, a gente dá opinião, porque a opinião é nossa, a gente dá pra quem a gente quiser. Bem-vindo ao Cicerecídio Literário, você sabe que aqui é a casa do Boleto Free, nossa tentativa de fazer você rir. Se você sabe muito desse assunto e você pode dar uma opinião fundamentada, você dá aqui embaixo. Se você não sabe, você também dá a sua opinião do jeito que ela pintar na tua cabeça aí, porque se eles publicam qualquer patacoada, a gente tem direito de opinar, não é? Com certeza. Eu vou te pedir pra vir aqui, especialmente nesse quadro, ler o nosso disclaimer. E a gente, você vai encontrar os nossos links de lojinha, de como mandar uma gorjeta e tal, e principalmente, deixa a sua risada, vai nos comentários e deixa o seu rá rá rá, que o nosso intuito é o rá rá rá. Então, Vânia, a notícia que eu escolhi para hoje é, Vinícius Júnior não ganha bola de ouro. Eu separei uma notícia do canal ESPN, dizendo que o drama da bola de ouro para Vinícius Júnior só é importante se a gente der importância para isso. Ok. É um jogador de futebol. Tem aqui uma lógica. Então, vou fazer um resumo. É um jogador de futebol que é de São Gonçalo, original de São Gonçalo, descoberto pelo Flamengo. Aos 17 anos, ele já foi vendido para a Espanha e ele joga no Real Madrid, que é o lugar em que os deuses do Olimpo chutam a bola. Então, lá Beckham foi jogado de escanteio, lá ele não se criou, mas lá tinha Figo, tinha Zidane, tinha todo mundo que, né? Enfim, e tal de Vinícius Júnior, ele tem sofrido muitos ataques de racismo na Espanha, porque ele joga muita bola e o povo não gosta de perder. Então, o time adversário chama de ser o macaco, taca a banana, faz macaco, não sei o que, não, 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 e tal. E lá não tem punição para isso, tipo, dar multa para o time por causa da torcida? E a gente está falando da palavra que você sabe que a gente inventou uma palavra para isso, que é pandeirismo, e eu estou repetindo a coisa aqui, igual uma idiota, esse vídeo vai tomar uma coisa. Então, diz aí depois, depois que termina a partida, tem sempre aquele negócio, aquela matéria de jornal, pandeirismo é feio, pandeirismo é coisa de antigamente, pandeirismo é coisa daquela política, daquele pessoal de extrema politicagem, e pandeirismo é feio, coitado, está sofrendo de pandeirismo. E aí, aconteceu, ouvi dizer, de orelhada, que ele fez uma campanha muito boa, uma temporada muito boa nesse time, que ele deu muito tempo, muito dia, que a partida estava perdida, e ele salvou, ou com um passe, ou com um golaço. E esse prêmio bola de ouro, como ele diz, é para o melhor jogador, e é dado por jornalistas da Europa, jornalistas esportivos da Europa. Veja bem, são os jornalistas que, depois que terminam os jogos, publicam as matérias, pandeirismo é feio, você não deve fazer pandeirismo, se você faz pandeirismo é porque você é extrema política do lado de lá, entendeu? Pois bem, são eles que votam nesse prêmio milionário para o melhor jogador da temporada. E Vínio Júnior não ganhou. De forma que, outro jogador ganhou. Outro jogador que jogou bem, jogou melhor. Existe um critério específico? Não. É opinião? Não tem o critério, assim, de quem fizer mais gols naquela temporada. Não. Quem correu mais, quem deu mais entrevistas, quem deu mais passos. Não. É opinião, é opinativo. E ele não ganhou. E isso virou um drama. Foi um drama tamanho, que essa premiação foi ontem, dia 28 de outubro. E de madrugada para nós, mas de manhã na Europa, vazou a notícia que ele não ia ganhar. Ninguém desse time foi na premiação. E é o time dos deuses do Olimpo. O time dos deuses do Olimpo bloqueou, não, como é que é? Boicotou. Boicotou a festa de premiação porque ele não ia ganhar. E ele não ganhou por panderismo. Que coisa, né? Porque tem gente que acha que ele era o melhor, tem gente que acha que ele não era o melhor. Pois é. Aí os meus cinco centos de opinião. Porque como ela falou, opinião é mídia, eu dou o que eu quiser. Coloca bola de futebol aqui nos comentários. É, pois é. Bota um monte de bolinha aqui nos comentários. De uma pessoa que não assiste futebol. Sabe, pelo menos sabe a cor da bola de futebol. Ainda é preta e branca? Ainda é preta e branca? Depende, depende. Depende, porque tem umas que são todas clarinhas, né? Essa é a dente de leite. Essa é a dente de leite. Depende do evento. Cada evento tem uma diferente. Olha, tá vendo, gente? Eu nem sabia. Porque aqui no Emoji, a bola de futebol é preta e branca. Para poder a gente saber, né? Diferente das outras. Então, assim, opinião de uma pessoa que não assiste futebol, nem Copa do Mundo, não tem time de estimação. E até cinco minutos atrás, não sabia quem é o nome do cara. Qual mesmo o nome do cara? Delícia, Júlia. Então... Olha, olhando pelo lado que a gente pensa ser correto, ficou feio, jornalistas, ficou feio. Porque faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. É muito bonitinho fazer uma entrevista lá, depois uma matéria? Não, porque pandeirismo é feio. Mas, será que por baixo dos panos eles não estão incentivando pandeirismo? e mostraram a que vieram não votando no garoto? O ponto é, vamos lá, ah, você está sendo tendenciosa porque ele é brasileiro e porque por acaso é negro e está sofrendo pandeirismo. se ele entrou na seleção dos melhores do ano, é porque ruim ele não é. Senão ele nem teria entrado, não teria nem sido citado. Eu acho que nem o time manteria ele em campo, sabendo que toda a aparição dele vai dar um... exato, exatamente. E agora, assim, eu estou lembrando de uma vez que eu vi alguma coisa na TV, eu acho que ele estava começando, ele tinha recém-chegado na Europa e teve um lance de dar torcida, jogar banana, e xingar ele, não sei o quê, e ele se comportou como um cavalheiro, do tipo, né, deixa eu passar, não ficou fazendo sinal feio, não ficou xingando, não ficou não sei o quê, eu lembro que eu vi um videozinho disso, não sei se depois ele continuou com essa posição, porque, coitado, né, todo dia sendo xingado, tem um dia de TPM, meu amor, que a gente chuta o pau da barraca e não está nem aí. Aí, nesse dia, a gente é o culpado, né, ninguém vê que durante meses o cara foi xingado, mas no dia que ele tomou uma atitude, está vendo? Está vendo? É, violento. Muito violento, nossa, ele não podia estar nesse time, porque, né, ele age dessa maneira. Mas, vamos acreditar, gostei da posição do time, de ter boicotado, sim, sou dessas. Tem uma parte aqui, tem uma parte aqui dessa matéria, isso saiu em todos os lugares. Foi assim, embaixo de uma pedra, no fundo do mar, na casa do Bob Esponja, estava rolando uma matéria sobre isso. Mas essa, essa especificamente diz assim, talvez os jogadores que boicotaram realmente se importem tanto assim com o que cem jornalistas de cem países diferentes aonde a FIFA tem poder. Pensa. Talvez eles pensem que foi algum tipo de conspiração anti-Real Madrid envolvendo a UEFA, Liga Europeia de Futebol. Já que agora são parceiros do France Football, a revista que consegue o prêmio. e é uma vingança pelo presidente do Real Madrid e seus esforços para criar a Superliga Europeia. Talvez apenas tenham visto seu amigo genuinamente chateado e quiseram animá-lo. Pois é, então pode ser. essa a gente não foi pesquisar. A proposta do quadro é a gente seguir uma notícia do jeito que é notável. Então vamos lá, tem duas vertentes, pode ter realmente a vertente da camaradagem, um por todos, todos por um. Já que a gente sentiu que o nosso companheiro foi boicotado, a gente boicota todo mundo lá. É sofredor do Rio de Janeiro, região metropolitana, você não tem noção do que é isso, a não ser que seja que seja isso. Não tem um viés políticozinho aí, porque um está criando não sei o quê, que quer ficar maior que o outro. O ponto é o seguinte, gente, na cabeça popular, no sonho, todo mundo gosta de ver uma pessoa que veio de baixo, da pobreza, inclusive se ela morava em comunidade, a antiga favela, né, e conseguiu subir na vida pelo talento sinestésico. Olha, vamos falar bonito, talento sinestésico. Cara, isso é maravilhoso. Por exemplo, Pelé. O que que tem Pelé? Pelé veio de baixo, baixo, baixo. O próprio Ronaldinho Gordo. Ele não tinha dinheiro para ir ao treino, não tinha dinheiro para o ônibus. Então, gente, então quando a gente vê esse pessoal que veio realmente lá de baixo e além de jogar muito bem, consegue ser um bom empresário ou ter um bom empresário para administrar o dinheiro, porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos, principalmente quem é do Botafogo vai saber, Garrincha, né, aquele perna torta que jogava maravilhosamente bem, mas infelizmente não soube administrar o que ganhou, bebeu demais, morreu na pobreza. E era um talento ímpar também. então eu estou falando. A expressão deu a Elza quando rouba alguma coisa e deu a Elza, vocês já ouviram? Meu Deus. É, por causa da Elza Soares que foi esposa, companheira do Garrincha e uau, deu a Elza na fortuna dele. Pois é, mas não, mas não, aqui, de novo, a gente não tem a informação completa, a graça é isso. E eu vou até dizer o seguinte, uma coisa leva a outra, porque o sincericídio é assim, né, a gente começa a juntar, dar um gancho, né, a história de vida da Elza Soares é uma coisa linda, maravilhosa, que foi outra também que veio de baixo e aquele evento que ela vai cantar num programa do J. Silvestre, J. Silvestre? Não, foi um outro, que eu nem lembro o nome, que ele achou ela muito feia, muito magra e perguntou de que planeta você veio, ela responde do planeta fome. Ele, uh, calou a boca e quando ela abriu a boca para cantar, destruiu, né, então, ela se pode ter dado a Elza, mas ela tinha muito talento para ganhar o próprio dinheiro, né, para dar a minha boca. Esse quadro é exatamente para a gente rir e não se preocupar em fazer pesquisa, eu tenho certeza que a Elza levou o que ela achou que tinha direito, porque também morar com esse homem não deve ter sido fácil. Não deve ter sido, inclusive eu acho que ela teve um filho dele, acho até que o filho faleceu, não foi? quer dizer, também teve muita... Eles brigavam muito, caiu na pregada, e, gente, é a história ali da... Como é que é a comédia da vida privada. Eu acho que o Valar, o Valar, o Valar da Penha também, não, gente, isso é só para ela, para ela ririr aqui, não? Mas voltando, né, que eu citei, por exemplo, do Garrincha, quando a gente vê que uma pessoa vem de baixo, mas consegue chegar lá no topo e se manter, caraca! vamos dar os prêmios que ele merece. É aquele negócio da esperança que a nossa vida vai dar certo também, né? Isso. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Isso. Não que eu conseguisse, porque eu não consigo nem chutar bola, o pé vai por nada. Nem me fala. Quer ver uma outra coisa que eu sou péssima, arco e flecha, gente? Eu não consigo, acertar aquele... Eu tenho que jogar para escobol na praia, muito menos arco e flecha. O meu controle motor é assim, se você quiser que eu jogue para a esquerda, pede para eu jogar para a direita, porque eu vou errar embaixo da esquerda. Total. Então, olha só, colega, você lá, jogador que não ganhou, tamo junto. Vamos fazer isso mesmo. Vamos bocotar, porque não é nem porque tem que ser assim, ah, só pode ganhar uma pessoa do nosso time. Não é esse o fator. É o fator de que, pelo visto, os jornalistas, que são aqueles que votam, eles estavam em coluio para derrubar o nosso jogador. Porque ele pode jogar lá fora, mas ele é brasileiro, continua sendo o nosso. Pelo que está aqui nessa reportagem, houve coluio dos votantes por um motivo ou por outro, ou por pandeirismo, ou por politicagem. Exato. E ele ficou no meio dessa guerra. Olha aí, olha aí a injustiça. Não passaremos em vão. Vamos apoiar o bocote. Aqui ninguém gosta do bola de ouro, você está me entendendo? Aqui ninguém gosta do France Football. Não. Não, 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 não. A não ser assim, vai lá fora, meu filho ganha muito dinheiro, porque ele está na Europa, ele ganha em euro, né? Vânia, é uma quantidade de dinheiro que a gente nunca nem... Não sabe nem colocar... Se a gente tiver que escrever a quantidade de dinheiro, a gente erra na quantidade zero. A gente erra, a gente não sabe nem ler, porque tem que ler da direita para a esquerda, e aí fica naquela... É, a gente erra milhares, centena, milhares, vai, começa a se perder. Milhares. Exatamente. Mas, olha, é interessante, porque a Moira ainda acompanha futebol, porque o pessoal na casa dela é flamenguista vermelho e preto, né? Eu ia falar roxo, mas é vermelho e preto. Do meu caso, eu sou anti-flamengo, eu torço por qualquer um menos o flamengo. Ainda bem que não tem ninguém aqui ouvindo tu falar isso. O negócio não ia ficar bom para mim, não. Muito pena, porque eu tenho uma relação, assim, meio estranha com a torcida, não é nem o time ou os jogadores, é a torcida, né? Eu tive... Porque eu já fui flamenguista. Meu pai era flamenguista, então eu ia no Maracanã com ele. Então eu tenho umas histórias, assim, um tanto quanto de cabrosas. Tem que pedir, Vânia, conta suas histórias no Maracanã. E aí, então, assim, eu estou num ponto agora da minha vida que nem copa, essas coisas, nada de futebol, eu assisto, estou cagando, assim, entendeu? A gente veio aqui te dar a opinião de orelhada sobre a bola de ouro do Vinícius Júnior. Gostou? Gostou desse quadro? Deixa aqui sua opinião, você acha que o boicote dos jogadores foi certo, foi errado? Lembrando, o jogador é brasileiro, hein? Olha aqui, hein? Sua! Você dá para quem você quiser. Aqui nos comentários. Ó, gente, a próxima de orelhada é o que vou escolher. Me aguarde. Tchau, tchau.